A área cultural foi enredada sem ter se mobilizado em uma proposição de diretrizes culturais para a cidade, perpetrada pelo Fórum de Cultura, onde se buscava uma normatização genérica das políticas culturais aplicável a todo lugar e a lugar nenhum, se esmerando em definir amarras para as atividades do executivo e pouco conceituando e pouco ordenando o campo de atividades da área privada e da área pública. Como tratar esse tipo de tentativa legislativa? Bom, acho que já disse isso no início da minha fala, gostaria de repetir. Eu não acredito num mandato que faça no movimento social, no movimento popular, a correia de transmissão dos seus interesses enquanto mandato. Eu acredito no mandato que se coloque à disposição dos movimentos, o que seja a correia de transmissão dos desejos do movimento popular dentro da Câmara Municipal e na cidade de uma forma geral. De modo que nenhum parlamentar iluminado vai resolver o problema da cultura na cidade de Campinas. Mas eu acho que pode contribuir de alguma maneira nessa trincheira que é o legislativo municipal. Um exemplo disso é o que aconteceu, o exemplo do que eu estou falando aqui é o que aconteceu com o nosso plano municipal de cultura. Quase foi empurrado goela abaixo e por conta das mobilizações e da crítica que foi feita, acabaram recuando. Mas que é algo que nós temos que construir e temos que construir coletivamente no meu entendimento. Acho que um dos problemas do último governo foi a questão da participação popular, que foi resolvida com maquiagem e com paternalismo. Com maquiagem, por exemplo, o governo itinerante chegava no bairro e cortava os matos, mato no entorno do lugar onde aconteceu o governo itinerante, limpava as praças, pintava a faixa de pedestre na rua. Mas isso não acontecia o ano todo, acontecia uma semana antes do governo itinerante. E aí colocava todos os secretários lá para despachar com a população, de uma forma paternalista, como se a presença deles é que fosse resolver o problema do local. É muito diferente do que aconteceu, por exemplo, com o orçamento participativo, que era onde se debatia realmente as demandas que a cidade tinha e onde se apresentavam os interesses. Lógico que não se resume ao orçamento participativo. Tem os conselhos e tem uma série de outros mecanismos de democracia direta, de participação popular, que são importantes. Infelizmente, no senso comum, existe uma concepção de democracia com o exercício do voto. Então, a gente vai exercer a democracia no dia 7 de outubro e depois a gente espera mais quatro anos, porque a democracia é votar. Enquanto, na verdade, a democracia tem que ser exercida na prática, todos os dias, com a atuação, com a opinião das pessoas. Então, acho que todo o mecanismo de democracia direta, de participação popular, ele é importante. A democracia representativa tem que existir, porque não dá para discutir tudo o tempo todo, mas, quanto mais a gente puder implementar a democracia direta, eu acho que é melhor. E é isso que eu queria dizer sobre esse assunto. Qual a sua avaliação sobre os pontos de cultura no governo federal? Pergunta do Leandro para todos os candidatos. A gente fala muito do ponto de cultura, que é uma coisa que ficou muito marcada no último período, mas eu acho que, de uma forma geral, o Estado tem que ter projetos que sejam capazes de potencializar a diversidade cultural que é produzida no país. No caso de Campinas, vale o medo. Eu acho que a diversidade cultural da cidade, ela existe independente de qualquer ação estatal. Ela continua existindo. Mas eu acho que, através de uma ação estatal, você potencializa essa diversidade, você consegue que ela tenha uma expressão maior. Então, em relação aos pontos de cultura, são interessantes nesse sentido. Inclusive, porque quebrava uma lógica da Lei Rouanet, que é a expressão do neoliberalismo dentro da cultura. Não tem outra forma de definir que não seja essa. É isso. A Lei Rouanet é a expressão do neoliberalismo dentro da cultura. O programa Cultura Viva, de uma forma geral, ele visava se contrapor a essa lógica, a lógica que transferia para o departamento de marketing de empresas ou bancos, a decisão sobre a política pública de cultura que ia acontecer e ia ser fomentada no país. A grande importância do Cultura Viva em relação a essa contraposição a essa lógica da Lei Rouanet. Agora, isso também não significa que o projeto do ponto de cultura seja perfeito. Eu acho que tem muito espaço para reflexão sobre esse projeto que tem que ser feito. Inclusive, um dos pontos onde teve problema, que foi mais especificamente na gestão, não na ponta onde a política acontecia lá no ponto de cultura, mas na gestão dentro da máquina pública, foi a brecha que foi possível que a Ana de Holanda assentasse o Ministério da Cultura, com essa lição de normatizar essa construção na parte burocrática da construção dessa política. E eu acho que é uma coisa que vale a pena repetir a respeito. E acho que vai ter que fazer uma reflexão também a partir do que aconteceu, por exemplo, aqui na cidade de Campinas, onde você pega uma entidade, como o Grupo Mundos, que é um grupo sério, que foi de cultura, eu acho que ninguém aqui questionaria isso, mas é um grupo que está hoje em uma situação extremamente delicada, porque foi mal orientado pelo Estado sobre como deveria implementar o seu projeto, sobre como, o que deveria ser feito, e que de repente não estava preparado para prestar conta sobre tudo aquilo que tinha feito. Então, uma política que aconteceu, que juntou público, que foi positiva, mas que de repente, por conta de uma questão burocrática, por conta de uma pessoa que está analisando aquilo através de um papel, vai conferir uma nota com a outra, e isso vai criar um problema, uma dimensão muito grande para tudo o grupo, por exemplo. Então, eu acho que... Acabou? Disculpa, não, mas eu vou concluir. E acho que é um pouco isso, nós temos que refletir sobre como capacitar os grupos culturais, porque o critério não pode ser quem escreve o melhor projeto, quem é mais capaz de prestar conta para o Estado. Não é essa a finalidade, não é isso que o Estado tem que verificar. O critério tem que ser quem tem um projeto de cultura mais interessante para a cidade para ser desenvolvida. A próxima pergunta, então, foi feito para a Sônia, para todos os candidatos, qual ou quais as suas propostas para a área de patrimônio, museu e memória? O que o governador deve fazer para implementar políticas políticas nessas áreas? Bom, acho que nós temos um exemplo recente em Campinas, que foi o caso da Estação Cultura. A Estação Cultura foi esvaziada, no primeiro momento, retirando a Secretaria de Cultura do prédio, e depois começaram a circular uns boatos de uma possível entrega para a iniciativa privada. que foi falado, como o Brasil, o Itaú Cultural, enfim, ouviu-se muito a pouco. E, no fim desse processo, recentemente nós tivemos uma intervenção muito ruim, organizada ou desorganizada de uma forma muito ruim pelo poder público, pela Secretaria de Cultura mais especificamente, onde o Campinas Decor desenvolveu uma atividade, um prédio, onde o prédio foi descaracterizado, onde muita coisa sumiu, blustres, onde o bar, por exemplo, foi descaracterizado, seu balcão, pedras foram destruídas, uma parte do prédio saiu em caçambas de dentro do prédio, numa intervenção que não teve autorização do Pondepaque, ela começou sem autorização do Pondepaque, e depois o Pondepaque foi enquadrado para autorizar uma intervenção que já estava acontecendo dentro do prédio. e eu não sou radicalmente contra uma parceria do tipo do Campinas Decor, se o poder público é capaz de impor quais são as contrapartidas que devem ser oferecidas, quais são os critérios, onde pode mexer, onde não pode, a partir do que é o interesse público e o que é o interesse privado do Campinas Decor, onde o interesse público e o interesse privado coincidem, onde não coincidem, tem que ter critério. E infelizmente isso não aconteceu recentemente. Agora, queria citar um outro caso, até para a gente refletir um pouco sobre o prédio da Estação Cultura, que é o caso do MIS, que também sofreu ataques por parte do governo, mas que conseguiu de alguma forma resistir a esses ataques. Mas conseguiu resistir porque é um museu vivo, porque tem gente lá dentro produzindo, pensando, porque tem um corpo de funcionários, tem artistas frequentando o espaço. E isso, infelizmente, acabou não acontecendo na Estação Cultura. Acho que isso foi fundamental, acho que tem uma mobilização em torno do MIS muito legal, na minha opinião, mas eu acho também que a gente não deve esquecer que esse processo começou lá atrás no governo do Partido dos Trabalhadores, a ocupação do Palácio dos Azulejos, o início do processo que aproximou esses movimentos culturais, os artistas que estão hoje produzindo cultura dentro do MIS, que é esse espaço democrático que é hoje, mas que não brotou do nada no nosso entendimento. Então eu acho que a Estação Cultura precisa ser ocupada urgentemente. E há um debate sobre o... Oi? Deus Deus. Então, e por fim, citar um caso como o Museu do Café, por exemplo, que é um lugar especial por ter ligação com o passado, mas que é um passado que muitos querem esconder, que é o passado escravocrata da cidade de Campinas. e não é à toa que aquele museu está fechado, hoje está às traças, né? Eu acho que tem um... É uma iniciativa, uma mentalidade, um pensamento dentro do governo, eu acho que tem que ser combativo, mas temos que pensar uma política de patrimônio que vá além dessas dificuldades que estão colocadas hoje. Primeira pergunta para todos. Temos em Campinas um espaço de cultura afro conhecido como Casa da Cultura Fazenda Roseira, um espaço ocupado num processo parecido com o Casarão do Barão, que também é administrado por um coletivo. Perguntas. 1. Como devemos tratar a cultura de recorte étnico? É isso? Recorte? Recorte étnico como espaço afro da fazenda? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Como trataremos a questão da regularização dos espaços ocupados e a legitimidade dos gestores? Essa segunda pergunta também uma outra pessoa fez, que é sobre as possibilidades de participação popular na gestão dos espaços públicos. do Brasil? O Brasil tem uma dívida histórica para com os negros, as negras e para com os descendentes africanos de aquilo. Isso tem muita clareza disso e eu acho que é necessário que seja feita uma reparação. não sou favorável a uma reparação financeira, econômica, com indenização em dinheiro, mas eu acho, por exemplo, que uma política pública que dê visibilidade, como o Pedro falou, para a cultura de matriz africana, por exemplo, pode vir nesse sentido uma reparação possível. Até para que a gente construa efetivamente um novo país que seja efetivamente um país onde existe democracia racial, que é uma coisa tão falada, mas que os dados estatísticos não confirmam. Acho que a cidade de Campinas tem algumas particularidades por conta do ciclo do café, como eu já falei, e por conta de outros momentos históricos também. nos anos 60 houve um projeto para retirar os descendentes de escravos que viviam no centro da cidade em Cortiços e enviar para os bairros mais afastados da periferia da cidade. Então, muita gente foi para o Vila Rica, para o Parque Brasília, para o Costa Silva, não por acaso são os bairros onde tem escola de samba com mais força na cidade e num processo que vem a ver com o momento que a gente está vivendo hoje de higienização social, que não está desconectado, isso não é uma novidade, isso tende a aparecer historicamente em diversos momentos, de modo que a reparação é necessária. Agora, essa reparação no entendimento tem que vir de forma de política pública. Acho que isso é perfeitamente possível de ser feito e acho que nós podemos produzir novas gerações que vivam num outro país onde efetivamente existe a democracia racial e a cultura tem um papel que é central nessa tarefa. Para concluir um pouco sobre a outra pergunta que foi colocada que é a questão da ocupação dos espaços públicos, acho que é muito pertinente essa pergunta, porque foi falado aqui, eu mesmo falei sobre revisão da legislação em relação a FIC, Conselho de Cultura, mas um debate que nós temos que fazer em relação à legislação que normatiza a ocupação dos equipamentos públicos. e aí o caso mais emblemático é o caso dos teatros, que no momento estão paralisados, mas que a gente tem a esperança de volta e não funcionar. Então nós temos que pensar uma forma de ocupação do espaço dos teatros para que eles não sejam apropriados para o interesse particular ou meramente privado, mas para que os grupos tenham acesso a esses espaços no sentido de produzir cultura de qualidade para a cidade de Campinas. Sem a reprodução da cultura mercadológica de massa dos inmatados como a gente viu no último período onde a pessoa saía da frente da televisão e ia para concluir. A pessoa saía da frente da televisão e ia para o carnaval e ia exatamente a mesma coisa financiada com dinheiro público que é para retar quando o Estado poderia na verdade financiar justamente aquela cultura que não encontra respaldo no mercado normalmente. Vamos para a última pergunta. Sobre as sinalidades das políticas culturais e da arte não é uma pergunta é sobre as sinalidades das políticas culturais e da arte na visão dos candidatos. acho que essa questão é extremamente difícil de responder essa é a pergunta mais difícil da noite para o meu entendimento poderia ficar falando sobre isso até o sol nascer com certeza e eu me lembro de uma fala da Tish um dia um debate recentemente onde ela falou que é tudo e é nada ao mesmo tempo serve para tudo e não serve para nada e eu tenho bastante apoio mas eu acho que no momento atual que a gente vive a atual conjuntura da cidade de Campinas eu acho que o papel que a arte pode desempenhar é promover o diálogo e eu fiquei muito marcado esse final de semana porque um grupo de pessoas tão malucas quanto eu e a Glória a Ruth e a Robene construíram um boneco com as minhas características físicas e a gente foi panfletar na 13 de maio com esse boneco e a reação das pessoas as pessoas estão tão avessas a material de propaganda eleitoral você oferece as pessoas não pegam e quando a gente estava lá com esse boneco as pessoas passavam e paravam para tirar foto as crianças chegavam perto para ver meio com medo meio curioso depois pegava tocava e isso me marcou muito fiquei muito sensibilizado com isso depois a gente veio na praça do coco já não tinha muita gente na praça a gente sentou para tomar uma água e um suco e também a reação foi a mesma as crianças saíam do parque lá para ir até o boneco para perguntar então eu acho que o grande a arte tem essa função de estabelecer pontes e de promover o diálogo é uma das funções não é a única mas eu acho que essa nesse momento nós estamos precisando e é com isso que eu vou encerrando um pouco eu queria antes de mais nada dizer para vocês primeiro uma questão para a Marcela eu não quis ser mal interpretado quando eu narrei a história da minha filha eu concordo plenamente com você acho que a política é a relação entre os cidadãos da Poli inclusive uma vez quando eu estava chegando no PT um garoto no meu estudantil falou para mim assim pô legal essa história de hip hop mas quando vocês vão fazer uma passeata ou uma greta e eu falei para ele pô mas a gente faz política com microfone com a lata de espreio dançando é a nossa forma de expressão e é legítimo e queria agradecer a vocês pela atenção de nos escutar aqui em plena segunda-feira como hoje até essa hora da noite fico muito feliz que tenham pessoas que tenham esse interesse em Campinas e me sinto orgulhoso de ter sido lembrado para estar nessa mesa aqui e estou muito feliz pelas pessoas que me acompanham também e queria te dizer que a gente cuida da saúde também talvez o foco não seja o corpo mas a alma com certeza então acho que em tudo a ver você estar aqui seja muito bem-vindo e com isso eu encerro a minha fala uma boa noite para todos e para todas o mundo apresenta a si mesmo o mundo como o seu próprio inimigo esta é uma manutenção deste poder que se está estabelecido de banca de remônica para se manter como tal só para a gente ter uma certa arte transitante todos os elementos aqui à nossa disposição e eu queria dizer que esta necessidade para nós enquanto Levante eu digo e parabenizo vocês candidatos e parabenizo este encontro nós escolhemos o formato podem existir milhares de outros que nos pareceu razoável também a nossa organizada mas é a primeira vez que nós enquanto Levante Cultura discutimos cultura com pessoas que pretendem estar brigadas à Câmara nós passamos seis anos brigando diretamente com a Câmara e falando diretamente com os vereadores que estão aí e nunca conseguimos ter um nível de conversa como esse nós sabemos que a cultura tem um nível de conversa infinitamente maior e eu queria dizer uma coisa especificamente a você Pedro em uma lembrança eu estive durante algum tempo na minha vida entre a vida e a morte na Câmara Hospital e quando os médicos ou enfermeiros entravam diziam desculpa uma coisa para se distrair eu disse não, não, não eu não posso me distrair eu estava no leito e no UTI que você não tem nada para fazer eu não utilizo e eu disse espera o que você faz no UTI não faz nada então eles estão falando eu não posso me distrair eu disse o que você está fazendo eu disse eu estou imaginando eu estou imaginando que todos os meus órgãos estão conversando no meu coração ele não para isso que aconteceu não pode parar era isso que eu fazia isso é arte a arte ela está em todas as coisas assim e ela é um pedacinho da cultura ela é uma forma de expressão da cultura vamos parar de dividir a cultura dessa forma cruel como se a sociedade tivesse numa luta entre Varão Geraldo e a periferia o jardim do lago nós dialogamos essa construção não é da cultura campinera é do poder que pretende que nós sejamos entre nós e o mundo então é muito bom eu assumir uma categoria da vida dentro do poder a luta contra essa forma de poder desarticulador também se estabeleça eu acho que é o único jeito que a gente vai ter de integrar sermos dessa maravilha a hora é que isso não é tão bom a gente nem sabe falar direito porque a gente não é assim mas a gente pode aprender e a gente pode com aquilo que a gente sabe e com aquilo que o outro sabe construir um caminho do meio não é mais o meu não é mais o teu é nosso ok? é nosso nós estamos lá você está lá e eu estou lá ninguém quer ser igual nós queremos só ocupar o espaço que nos é devido todos nós eu acho que essa é nossa luta e esse é o nosso desejo nós esperamos que vocês tenham bons amigos e esperamos realmente que essa representação possa estar dentro da Câmara de Milagros muito obrigada obrigado a vocês ao porteiro sim e eu digo não e eu digo não ao não e eu digo é proibido é proibido é proibido é proibido